Bom, a automutilação é um problema muito sério, como você apontou. Toda pessoa que se mutila fisicamente não é um masoquista. Aliás, deveria ser banido, essa palavra masoquismo, do teatro das ciências humanas. Porque o ser humano nunca quer mutilar, na verdade. Se ele mutila, mutila-se, ele tem algum objetivo. Até aqueles monges que se automutilam, tem um motivo, não é se automutilar. No caso das crianças e adolescentes de destaque, se automutilam para tentar neutralizar a dor emocional através da dor física. E isso é muito sério. Os jovens estão tão ansiosos, estão com a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de sete anos de idade tem mais informações que John Kennedy tinha quando dirigia o mundo na década de 60 do século passado, no auge da Guerra Fria. Não é suportável. Isso acelera os quatro fenômenos inconscientes que lê a memória sem autorização do eu. Eu já falei o primeiro, gatilho da memória. Segundo, janelas. A âncora começa a dançar, não se fixa numa área, portanto, não gera concentração. E o alto fluxo começa a ler e reler as várias janelas, os milhares de arquivos que se abrem. Isso acelera a mente humana através da hiperconstrução de pensamentos, agita o psiquismo, diminui a capacidade de suportar contrariedades, portanto, abaixo do limiar para suportar frustrações, aumenta os níveis de irritabilidade e reatividade, bateu, levou. Portanto, a concentração, como disse, é afetada e asfixiada, simulando os sintomas da hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando, na verdade, a hiperatividade ou o transtorno de déficit de atenção tem uma incidência de 1% a 2%. E hoje, grande parte, talvez 70%, 80%, 90% das crianças e adolescentes estão agitadas, até crianças de um ano de idade. Os pais estão perplexos, claro, são hiperestimulados, recebem hiperregistros, então aciona fenômenos inconscientes e o eu não consegue se formar adequadamente para ser líder e gestor da mente, protetor da psique, gerenciador da ansiedade. O eu vira uma marionete aí dentro. Essa ansiedade toda tem levado a práticas de automutilação e as adolescentes ou pré-adolescentes cobrem os braços para que ninguém, para que as pessoas não observem. É muito triste, né? É uma tristeza. Temos que abraçar as crianças e adolescentes. Elas precisam de infância, adolescentes precisam de esportes, precisam de brincar na natureza, precisam de ir para as praças. E tem que haver, obviamente, segurança, policiamento, para que as praças sejam utilizadas. Sabe o que eu achou estranho? Que tem muitas praças em todas as cidades e não tem crianças brincando? Com certeza. Não tem adolescentes brincando? É verdade. Estão enclausurados por causa da violência. Agora estão enclausurados por causa do celular. São vazias. Outra auto-violência. Aí tem a síndrome comparativa. Criança e adolescente comparando com influenciadores. Hoje eles não querem ser esportistas, não querem ser médicos, astronautas. Estão sendo envenenados, né? Eles querem ser influenciadores digitais. E influenciadores digitais, como eu digo no livro Intoxicação Digital, não é se eles estão horas por dia, nas telas, não é se eles vão adoecer ou não. É quando vão adoecer e o quanto vão adoecer emocionalmente. Porque vão adoecer, cedo ou tarde. Portanto, por favor, você que é influenciador digital, não fique vivendo em função de visualizações, de like ou da quantidade de seguidores. Cuidado. Você tem de ter um grande seguidor, que é você mesmo, e tem de saber que as verdadeiras celebridades são as pessoas que estão ao seu redor. E de vez em quando façam pausas de intoxique. Uma semana sem celular, às vezes pode fazer um mês sabático, um ano sabático sem celular. Ah, mas eu vou perder milhões de seguidores. E daí? Mas pelo menos você não vai se perder. Ou você acha que quando você fechar os olhos para essa vida, os seguidores vão ficar chorando um dia, um mês, um ano, dois anos. Ah, aquele influenciador digital, ele faleceu. Não é você, é o personagem que você representa. Eu acabei de falar para uma celebridade internacional, que eu dou treinamento, conhecido no mundo todo. Não é você, é seu personagem. Um dia você vai para o anonimato. Você tem que entender que você tem que ter um caso de amor consigo. Você tem que entender que a realidade, a verdade, as experiências que nutrem a emoção estão fora das telas. Então, use com bastante inteligência, com bastante serenidade, para que você possa ter saúde mental. Seja você uma pessoa que entra nas redes sociais ou uma pessoa que é influenciadora digital. Caso contrário, é quase impossível não adoecer, porque mexe com a melatonina, que é indutora e aprofundadora do sono. E mexe com a dopamina e da serotonina, que modula a emocionalidade e gera uma dependência muito grave. Por isso que as pessoas não sentem propósito de vida fora das telas. Porque criar um mundo artificial, uma felicidade artificial e um sucesso irreal. Porque para ter sucesso precisa de transpiração, não é mágico. Mágico para alguns, mas não tem sustentabilidade. E se dura meses ou anos, muitas vezes não tem sustentabilidade emocional. Não há prazer. Gera-se mendigos emocionais.